Você chega, ô, e o modo? Cadê aí, galera? Vamos? Nossa, mas o Drunk tem uma boca, né? Oh, Crazy. Opa, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Crazy, você tá aqui, mano? Acabei de chegar. A gente só tava vendo os bagulho da vila. Bom, então é isso, então. Pelo que eu percebi, então, Drunk precisa de um modo e quem mais? Caraca, Inês, já tá nem não, hein, cara? Drunk, Kratos. Eu? É? Os caras fez uma roupa aí e tal, ficou bem massa. Você viu as construçõezinhas que eu fiz aqui na vila? Eu dei uma evoluída. Pois é, eu vi. Mas não foi o Drunk? Não, foi eu. Foi eu que fiz essa casa. O Drunk só fez o Hokage. E as roupas? Ah, nossa, que dificuldade. Ele matou ovelha. Cara, já foi uma grande evolução, mano. Costurou no Minecraft, Drunk? Foi nada, hein, Inês? Porque foi eu que fiz as construções, tá? Não, não, eu tô falando da roupa. É também a de... Ali o bagulho de Hokage. Foi uma grande evolução, o Drunk fez... O Drunk é o quê? É um prédio, pode pegar aí, quem quiser. É minha casa, é minha. Pode pegar, não. Você tá sem casa, Kratos? Que sua casa aí? Você nem fica aqui na vila. Mas é minha. Essa casa é minha. Calma aí, Felipe, eu tenho vários imóveis, tá? Bom. Meu Deus. Então é isso, então. Acho que a gente vai lá, vamos ajudar vocês a ficarem mais fortes, tá ligado? Pegar mais uns bagulho. Já que... Já que quando eu saio da vila, as construções vão pra frente, eu vou deixar que vocês construam. Pode ser? Eu quero rushar meu Inês também. Pode sim, cara. Eu vou lá te ajudar, Inês, porque eu gosto do Felipe, mas ele me estressa. Eu também gosto de você, amigo. Quer que vão com vocês? Mano, acho que não precisa. Mano, essa câmera vai ficar onde? Você tá... Pode filmar. Não, o cameraman é de vocês também. Cara, eu acho que por enquanto você não ajudaria muito não, Drank. Eu tô com o Suzano 4, então eu já consigo matar qualquer coisa no hit kill. Acho melhor você ficar por aqui esperando o seu mangue kill mesmo. Você vai dar mangue kill pra mim também? Sim, sim, eu consigo. Beleza. Ô, Crazy. Ô, Crazy, cadê seu modo, mano? Tá aqui na minha mão aqui, eu tô sem chakra. Ah, tá, tranquilo. Eu preciso falar que eu sei, Crazy. Vem cá, Crazy. Tá bom. Vamos lá, então, Hidro. Vamos pegar os bagulhos pra evoluir o pessoal de Konoha. Calma aí, você vai me dar um presente? Ô. O quê? Abre aqui. Pera aí. Fique à vontade. Nossa, uma roupinha? Aham, agora tá todo mundo da vila com roupa. Nossa, peguei na mão, pera. Nossa. Que isso. Valeu, hein, Drank. Mano, tirei esse rasengan da mão, velho. Tirei, tirei. Aí, pronto. Aí é só você botar. Ela fica no lugar da calça. Pera aí. É, eu acho que não tá... Aí, agora foi, agora foi. Agora sim. Então tá todo mundo com o modo. Ah, é. Vamos voltar lá pra lá. Vamos ver o que os caras estão discutindo agora. Vamos lá, vamos lá. É. O que que tá acontecendo aqui? Ué, o que que tá acontecendo? Ô, Felipe. Então, é... Tudo isso? Oi. É que eu fiquei dois dias aí fora. Tava fazendo uns estudos ninja aí. O que que aconteceu, cara? Nossa, muita coisa, mano. Os caras não param de gravar, mano. Muita coisa, Crazy. Tipo, como que eu posso te explicar? O Winner despertou o Rinnegan Supremo na nossa frente. Ficou todo esquisito. Sumiu e voltou agora. Tem dois do Hokage. E voltou com o Hydro. Com o Hydro? Com o Suzão no quarto e um Rinnegan Supremo. Detalhe. Ah, entendi. Eu quero despertar tudo isso também pra já. Tipo... A gente pode ir do Felipe. Ah, cara. É. Se você quiser ajuda. Se eu... Acho que não precisa também. Tipo, se eu ruxar, acho que eu consigo pegar o... O Rinnegan Supremo. Ah, consegue, pô. Confio em você, mano. Eu acho que algum canal vai ter mais strike aqui, hein. Que... O que que esse cara tá fazendo aqui, véi? Eu tô cuidando aqui da segurança, mano. Tô gravando tudo aqui. Se alguém mudar de ideia depois, já tem tudo prova aqui, ó. Beleza. Beleza, então. Cara, mas eu sou meio tímido. Essa câmera é um pouco velha, mano. Tem memória essa câmera aí? Tem, tem, tem. Tudo salve em fita. Tá bom, tá bom. Eu admito, galera. O Rinnegan tá aqui. Eu que contratei esse anão. Ah, entendi, então. E foi com o dinheiro de Konoha. Nossa, cara. Você fez logo a Lava Jato mesmo, véi? Tá explicado porque não veio o melhor... Tá explicado porque não veio o melhor cameraman. Ah, não. Pode crer, pode crer, então, mano. Não, não. Mentira, cameraman. Você é bom. Eu gostei muito de você, velho. Olha o tamanho da câmera, o maluco falou mesmo. Pô, como é que você aguenta essa câmera já? Porque você acha que eu tô abaixado assim, mano? Tô enterrado na terra. Nossa. Que isso? Mas o Kratos, mano. Caraca, Kratos. O que você tá fazendo aqui? Eu não tinha visto você aqui ainda. Meu Deus. Estou aqui, mano. Moro aqui mesmo. Ah, pode crer. Não vou aguentar com esse cara, com a câmera na minha cara toda, não, mano. Dá uma vergonha, velho. Ô, vira pra lá, câmera. Eu sou tímido, mano. Não, pode filmar eu, porque eu sei que eu sou o cara mais lindo e gostoso dessa vila, véi. Meu Deus. Olha o meu cabelo. Dá, mas eu vou fazer umas paradas aqui. Eu tenho uma dúvida. E esse, e esse negão aí, mano? O que que tem? Gostou? É, gostei, mano. Você tava, você tava poupando sozinho ainda? Não, não foi sozinho. Nesses dois dias que eu fiquei fora, foi eu e o Hydro. Ah, pode crer. Aí eu ajudei o Hydro também a pegar os modos dele. Mano, na hora, eu vou, vamos, vamos entrar aqui na lá, que eu tô, sei lá, mano. Eu tô me sentindo estranho com esse cara da câmera. Mano, mas eu vi que você tá com o negocinho do Gara e esse negocinho é forte, hein? É, rapaz, eu tô com o quarto dele já. Já? Já. Caraca, eu não sou o único que tá forte aqui, não. Mas se bem que eu não tô forte, né? Porque eu ainda não despertei nenhum Suzano. Eu queria testar umas paradas, Crazy. Só que você que sabe mais de Jutsu do que eu, eu queria saber, esse Tsukuyomi, ele funciona? Nossa, funciona. Você deixa o inimigo cego por 15 segundos. Aí você tá com o olho do Itachi, né? Na minha opinião, ele é o melhor, porque eu vou te ensinar a fazer um combo. Você deixa a pessoa no Tsukuyomi e solta a materaça. A pessoa vai perder muito, vai tomar no... Mas, Crazy, você quer ficar mais forte pra armar, mano? Sei lá, porque eu achei um lugar, por aquilo que pareça, do lado da vila, ó, segue aqui, segue aqui. Tá, vou seguir. Aqui do lado da vila, eu achei um lugar que tem muito bicho, velho. Eu, tipo, eu achei, mano, tipo, uns dois Hagoromo. Era muito... Nossa, sério? Mano, é muito bicho que tinha espanado aqui. Só não sei se tá agora, mas, mano... Beleza. Eu tava farmando aqui, era muito bicho. E aqui eu tava precisando de ajuda pra ficar um pouco forte. Ah, eu te ajudo, pô. Nossa, olha o Sasuke aqui, tacando fogo em tudo, velho. Não, olha isso, não. Tu vai vir aqui, ó, vai chegar... Ah, o Hagoromo ali, ó. Ah, você quer derrotar o Hagoromo? Você quer que eu deixe ele com pouca vida? Não, não, acho que eu consolo, mas eu só queria uma dúvida sua. Pra fazer o Rinnegan, tem que fazer o quê, mano? Porque eu nunca cheguei pra ter um Rinnegan na vida. Hashirama. Tem que derrotar o Hashirama? Uhum. E tem que ter, tipo, quantos de XP, mais ou menos? Acho que é 8 mil. Nossa senhora. Você tá com quanto? Eu tava com uns 3 ou 5 mil quando eu tava farmando lá. Depois pra pegar o negócio. E eu sem querer percebi que eu tava gastando meu XP por causa da cabaça. Nossa. Aí eu não queria pegar a cabaça 4, mano. Pra mim só a 2 que deu esses 2 juntos aqui que já tem agora. Só que aí eu vi que eu já tava na 4, velho. Eu tava com agora eu tô com 1.500 de XP. Não, vai ter que farmar muito, cara. Tipo, não é que não tem como fazer doação de XP aí, porque eu tenho 11 mil de XP. Eu queria saber se é difícil achar a Hashirama, mano. Porque eu tô rodando aqui, eu não achei nem um Hashirama. Cara, Hashirama eu acho bem fácil, sendo bem sincero. É bom derrotar o Shink. O Shink é fácil de spawnar e ele dá muito XP. E os Akatsuki também. Nossa, sério? Uhum. Foi assim que eu farmei. Eu farmei bastante com o Shink. Eu quero muito pegar esse Rinnegan. E outra coisa, mano. Eu quero também pegar uma outra coisa, velho. O quê? Eu quero pegar um Suzano, porque, pelo que eu sei, Suzano é muito mais forte do que Rinnegan. Eu também quero liberar o Suzano, cara. Sério? Uhum. Eu tenho quanta mangue aqui, ó, inclusive. A do Itachi. Também? Aham. Eu vou saber. Bora, bora voltar pra vila, porque... Eu acho que eu não tô com azar de achar um Hashirama aqui, mano. Vai que lá na vila tem um Hashirama. Ah, vamos, cara. Buratade, amigos. Oxi. A destruição chegará a vocês. Konoha, né? Bela vila. Uma bela vila. Sabe quando vai ficar mais bela ainda? Quando a gente da Akatsuki destruir ela por inteira. Bom. Olha, tá mais bonita do que na nossa última visita, né? Pois é. Que última visita? Ué, você não viu... As placas? Nós deixamos uns recadinhos. Afinal, quem é o Hokage aqui de vocês? É você? O de branco aqui. Eu! O de branco é o Hokage? Entendi. Bom, Hokage. Hoje, nós da Akatsuki declaramos guerra a vocês de Konoha. Bom, seremos bondosos, tá ligado? Porque, afinal, tudo vem pela paz. Traremos a paz através da dor. Mas traremos a paz. E tudo virá pela paz. E iremos dar a vocês aí, pelo menos, sei lá, algumas horas. Pra que vocês consigam se preparar de uma maneira que evitem... É... Como eu posso dizer? Nossos ataques? Nossas explosões? Boa sorte com as construções, com o que vocês forem fazer ou com modos. Não que isso vá ser muito eficiente, mas... É... Não que vai... Não que vai salvar vocês. Não que qualquer merda dessa superará o poder do nosso Rinnegan Supremo. É... Pelo menos, nós somos honrados e estamos dando a chance de vocês ficarem fortes. Pra poder tentar sobreviver. O que eu acho meio difícil. É, Konoha. Boa sorte a todos vocês de Konoha. Hoje, declaramos a Konoha guerra. Como é que é? Mano, não vamos deixar isso acontecer. A gente tem o Inê do nosso lado ainda, que não tá aqui. O Hidro e o Tessive. Inê? Quem é Inê? Quem é Inê, cara? O nome de fraco, ridículo e otário desse... Você acha que pode ter qualquer um da gente da Katsuki? A gente é a maioria. A gente é a maioria. A maioria aqui, parceiro. Cara, pode contar do mundo. Sabe contar? Tem gente que não tá aqui. E é loja. Eu posso simplesmente exprimir qualquer um de vocês com o meu Rinnegan Supremo do Madara. Ah, pode mesmo, amigão. Isso não demoraria três segundos. Bom, deixa só o Inê... Eles falam tanto desse tal Inê. Quem é o Inê, cara? Você é um fraco que espera pelos outros, em vez de você mesmo ficar forte. Eu acabo com você. Vocês não conseguem ficar fortes. Melhor vocês nem ousarem colocar o dedo em nenhum de nós aqui, senão iremos matar vocês. Deixando bem claro. Estamos dando a chance de vocês conseguirem ficar fortes, certo? Não me olha com essa bosta desse Rinnegan normal aí, porque essa merda não vale de nada pra mim. E é boa a próxima vez que a gente voltar aqui e não ter nenhum cameraman registrando nada, tá? Por favor. Sai de perto, caramba! Quer levar um soco, meu? Oxi. Bom, enfim. Eu acho que com ele. Enfim, vocês foram avisados. Vocês têm a chance. Mas a Katsuki da próxima vez que retornará, não voltaremos para conversar. Voltaremos para matar cada um de vocês. Por que tá do ódio? E destruir a vida de vocês. Relaxa. O ódio vai... Qual é teu nome mesmo? Drancão. Meu Deus. Sobe o nome do cara. O nome do cara. Eu vou te chamar... Eu vou te chamar de... Drancão rima com ladrão. Vou te chamar de ladrão. É. Certo? Ô, respeita a minha amiga. Então, assim, ladrão. Como é que é seu nome aí que tá defendendo o ladrão? É Kratos. Tá, ele é o Fracos. Pode ser. Pode ser. Não vamos dar apelido pra cada um de significado. Eu sou o Crazy, o mais forte. Ah, vocês são todos os bostos. Enfim, não... Para de chegar perto de mim, cara. Da próxima vez eu tô falando sério. Eu vou te matar. Entenderam? Da próxima vez que algum de vocês pisar perto de mim, eu vou matar. Tô deixando bem claro isso. É, e pode trazer Zene, pode trazer TSI, vidro, não sei quem são esses caras, que vocês vão precisar mesmo de muito reforço, tá? Ah, e bom, a gente já veio na vila de vocês antes, então... Se... Se... Se Ney era um carinha aí que tava andando e conversando com vocês pela vila aí, a gente sabe muito bem quem é aquele fraco, relaxa, tá tranquila. E outra, se eu fosse vocês, eu daria uma boa olhada na vila de vocês, porque a gente já fez bastante coisa por aqui. Isso foi só um aviso, viu? É melhor não se meter com a gente. O próximo será todos vocês. Adeus. Frakotes. Mano, o que que é isso? Eu acho que foi um Genjutsu. Você acha? Você acha? Não, certeza que foi um Genjutsu. Foi Shukuyomi, mano. É. Nossa, mano. Olha, cara. Essa invasão aqui em Konoha foi inesperada. Você gravou isso? Óbvio que eu gravei, tava aqui o tempo inteiro. Que delícia. E eles ainda mexeram com você e você não falou nada, mano. O que é isso? Ué, meu trabalho é gravar, não é ficar opinando. Ô, Felipe, tem problema não, cara. Sabe por quê? Os caras vêm aqui e humilham a gente. Já diriam os ditados. Os humilhados serão exaltados. Cara, eu acho... Será que o Inei foi derrotado por ele? Não sei. Não, acho que não. Eu acho que não. O Inei tá muito forte. O Inei foi derrotado por esses caras. Mano, o que que aconteceu, véi? Mano, você tá indo ainda, mano? Todo atrasado com o delay, mano. Não, não. Eu sei, eu sei. Eu tô perguntando o que aconteceu por ele. Tá assim, véi. Deixa eu acabar de falar, por favor. O cara me bateu do nada, véi. Nossa, você foi parar longe, hein, Drank. E também, você foi loucão? Drankão, Drankão. Drankão, você vem ter um. Não, não, não. Aí eu falei nessa, né? Aí eu fiquei colocando meu Rasenha na cara deles, mano. Nossa, dá nem pra escutar o que vocês falam. Eu vou atrás de ver as placas dos caras, mano. Eu quero ver qual é a das placas deles. Ô, Felipe, eu quero te dar uma dica. Eu quero te dar uma dica, Felipe. Então, como você tá no comando por enquanto, e creio eu que você seja o cara mais forte, pra lá tem alguns ragoromos. Vai em busca dele. Você vai tá ficando muito mais forte. É, eu quero conseguir habilitar o meu Renegar Supremo. Vai ser desse jeito mesmo. Tá te esperando ali na direita. Beleza, mas antes a gente tem que ver as placas, cara. Eu só tenho uma dúvida. Alguém aqui tem alguma, tipo, pista? Por que que eles tem tanto ódio da vila ou da gente? Sei lá, porque eu nunca vi esses caras. Não sei, mano, eu tô procurando a placa, véi, porque eu tô com medo, véi. Cara, onde que tem placa, cara? Onde que tem placa? Achei, 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 achei. Aonde, aonde? Aqui, achei, achei, achei aqui, ó. Deixa eu ver. Aonde? Aqui, aqui, ó. Da escuridão surgem. Onde você tá? Da escuridão surgem. Aqui na casa do Crazy. Na minha casa? Aham. Da escuridão surgem. Cara, como que alguém entrou aqui? Deve estar nas casas. Deve estar nas casas. Vamos ver na casa do Inê, já que eles falaram do Inê. Aqui não tem nada. É verdade. Não, a gente falou do Inê, cara. É. É, mas... Nuvens vermelhas. Aonde? Aonde? Aqui, na casa do Inê. Será que é uma pista? Eles tinham nuvens vermelhas no traje? Sim. Era a Katsuki, cara. Eles falaram. Tá. Se aqui, então, o próximo é no Hokage. Certeza. Na casa do Hokage vai ter um lugar. Estivemos por aqui. Cadê? Aonde? Aqui, ó. Nessa casa aqui. Ah, na amarela. Nossa, na casa que eu acabei de terminar. Esse aqui, ó. Ah. A casa do Katsuki, a casa do Katsuki, a casa do Katsuki, a casa do Katsuki, a casa do Katsuki. Calma, gente. Aqui tem... Aqui tem mais alguma? Não sei. Aqui embaixo não tem nada. Cara. Então, gente. Eu tive uma ideia. Galera, subam aqui, subam aqui. Aonde? No Hokage. Nossa. Como que eles fizeram isso? Câmera. Onde? Vem a câmera. Deixa eu ver. A Katsuki esteve aqui. Oxi. A Katsuki esteve aqui. É. Como é que eles entraram no Hokage? Tem mais um andar aqui. Será que eles deixaram mais alguma coisa? Não sei. Não, mais nada. Ai. Cara, vocês viram que a gente tem algumas horas pra fazer algumas coisas. O que vocês acham de eu fazer uma rota de fuga subterrânea? Eu acho melhor você conferir na real se não tem nenhuma TNT subterrânea. É. Ô, câmera, o que você acha dessa situação? Pode ser também. Isso aí é da hora que alguém faz um modo. Cara, sei lá. Não sei nem o que tá acontecendo aqui. Eu acho que, mano, cheguei hoje. Tá bom, mano. Eu sei que você sabe de eu ir. Sei lá. Calma aí, Cris. Não é hora pra piada, cara. Você tá burro? Eu não sei. Eu não tô fazendo piada. Tô perguntando. Caraca, cara. Ó, o que a gente já achou? Então a gente já sabe o que é a parada. Mas, mano, por que eles têm tanto ódio da gente, velho? Cara, eu não faço ideia. Será que o Hydro, o Enê, ou o TC fez alguma coisa pra eles? Ou alguém fez uma coisa que a gente não sabe? Ou sei lá. Ah, os caras só devem ser mal mesmo, tá ligado? Os caras só se desmou com a gente. É, os caras só são mal mesmo. Eu nem sabia. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente tem que agir, mano. A gente tem que agir. Eles falaram que vão acabar com nós. Ó, alguém aqui tem que... Eu vou tentar pegar meu Rinnegan Supremo. Alguém tem que ver se não tem TNT aqui, certo? Uhum. Quem que pode fazer isso? Cara, eu acho que a gente tem que fazer... Eu posso ver, eu posso ver. A gente tem que fazer turnos, eu acho. Alguns... Alguns saem por algumas horas pra upar, porque a gente tem que ficar mais forte. E outros ficam vasculhando a vila. Fazer turnos. E eu vejo... Eu vejo com o Kratos tem TNT embaixo, então. Por enquanto. Pode ser, então. Eu tô com o Crazy pra... A gente vasculha a vila. E o Felipe vai lá. Ah, o Enê já conseguiu. Aí. Boa. O God, mano. Ele vai trazer uma GQ pro pessoal. Então vê se não tem TNT. E quando o Enê chegar aqui, a gente avisa ele. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então vê se não tem TNT. Revezem os turnos. Eu deixo que vocês cuidarem disso pra... Do jeito que ficar melhor pra vocês, tá? Tá bom. Beleza. Tá bom. É isso, rapaziada. Tamo junto nessa. Eu vou atrás dos meus Hagorobos. E o câmera... Mano, seja feliz, mano. Quem você achar que deve seguir aí, siga, mano. TNT. 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 Tchau.